Acabou essa, Arondo! Não, papai, papai, papai! Eu não sou teu pai, não, criança! Eu sou o Ryder da Patrulha Canina! Por favor, crianças, me ajudem a bater no Arnold! Ele quer acabar com a Patrulha Canina! Não, eu sou da paz! Eu sou da paz! Nunca queria acabar com o Arondo! Toma, Arondo! Yeah! Maninha, o caramelo! O caramelo! Peraí, Ryder! Que contradição! Você é da Patrulha Canina e acabou com o caramelo! Mas tem que levar ele no hospital! Nossa, que gritaria, né? Que a gente faz logo no início das nossas aventuras! Pessoal, o Ryder da Patrulha Canina quer que você deixe seu joinha! Então vai deixando aí! Meu Deus, tá pegando fogo, bicho! Coi, criança, escorre! Sim! Peraí, Ryder! Você tem que tomar cuidado! Você tá falando baixinho, bebê! Que você tá triste! Você tem que tomar cuidado! Ela tá com dengue! Você tá com dengue, bebê! Ah, porque agora sim! É por quê, filha? Porque eu achava o Arondo muito bonitinho! Olha! Ela tem que ir no médico! Era muito bonitinho! Todo mundo desfazia dele, mas eu sempre gostei dele! Você acabou com ele! Ai, filha! Você acabou com ele! Olha, filha, nada! Eu não sou o pai de vocês, não! Mas olha só! A gente vai ter que... Vocês vão ter que me ajudar a encontrar os carros da Patrulha Canina pra gente colecionar! Porque só com os carros da Patrulha Canina a gente vai conseguir recuperar o Rumble e a Skye que foram perdidos na selva! Carro eu não sei! Mas tem um aécto! Uhul! Vamos até o aeroporto! Encontrar o primeiro carro do Rocky! Vem, crianças! Fui! A aventura pau, Patron, começou! Beleza! Chegamos aqui, crianças! Agora a gente vai ter que dar um jeito de entrar dentro do aeroporto! Calma, calma! Ali tá cheio de Hulk! Você tá vendo, maninha? Aham! Por que vem tantos Hulk? Eles são os guardiões do carro do Rocky! Mas mesmo assim a gente tem que tacar o Dany-se! E a gente vai ter que invadir! Pera aí! Deixa eu conversar com o guarda! É perigoso! Calma aí! Ele pode ser agressivo, hein, Ryder! Vamos ver o Ryder conversar com ele! Vamos, vamos! Oi, seu guarda! Eu sou o Ryder da Patrulha Canina! E eu vou precisar que o senhor... Seu bandido! Ele tá te batendo, Ryder! Toma, bandido! Ah! Toma! Me dá no Ryder! Bandido! Bandido! Foi, filho! Não, filho! Não, 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 não! Opa! Filho, eu tive que apelar pro nosso lançador de teia aranha! Eu tô com o nosso pai! Exato! Tá, bebê! Agora, vamos fazer o seguinte! A gente derrotou o primeiro guarda! A gente vai ter que entrar de Boresta! Tá! Eu! O meu pai tá virando... Sabia que o meu pai tá... Cuidado! O papai tá virando investidor do Peru, aquele país! O quê? O Homem-Aranha tá investindo o dinheiro dele no Peru? Sim, no Peru! E ele tá comprando aquelas coisas... Aquelas camas de hospital! Pra ele patentear! Que daí vai ficar cama de hospital peruana! Vamos subir! Ah! Que legal! Eu vou tomar maca peruana! Pra ficar bem forte! A gente passou pelo Hulk! Psh! 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 Olha ali! O Hulk cagou pra que a gente... É o carro do Rocky, criançada! A gente vai ter que até o carro do Rocky pegar! Que eu vou pegar a moto do Rider! Psh! Vocês me trollaram suas pestinhas... Agora vamos fazer a brincadeirinha! Pique e pega! Pique e pega! Pique e pega! Pique e pique e pega! Toma! Não vale! Olha, a gente tá fazendo muito barulho! O Hulk vai ver, cara! Vamos pegar o carro do Rocky logo Beleza, pessoal Olha, criançada Eu já tô dirigindo o carro do Rocky Eu vou te seguir com a minha moto Eu duvido que você vai barrar a velocidade do carro do Rocky Ah, gente, mas ele nem é tão rápido assim Olha isso Ele é muito lento, não é, filha? Não sou Bebê Eu esqueço Eu esqueço porque normalmente eu sou o Homem-Aranha, entendeu? Cheguei, cheguei, cheguei Agora, olha só A gente vai ter que fazer uma coisa muito legal, hein? O quê? A gente vai ter que apostar uma super corrida Eu com o carro da Pau Patrol E você com essas... A moto Ah, a gente tem que usar o nome do Rocky Acho que isso dá muito engajamento Sério Tá, olha só Eu tenho aqui um recurso incrível pra eu usar Bora, criançada Vai perder Yes, olha isso Peraí, eu tô ficando sem combustível Ah, não A gente vai ter sim Ah, a gente entrou, já vai Uhul 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 Olha isso Uhul Meu Deus Uhul Tá se mudando Patrulha Canina Patrulha Canina Canina Tá, 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 tá Patrulha Canina Eu sou o cachorro Ah, ah, ah Agora vamos pro próximo Então a gente só vai colecionar um Vamos pro próximo carro pra gente poder colecionar mais um carrinho da Patrulha Canina E agora a gente pode colecionar o helicóptero da Sky Vambora Yeah, Patrulha Canina, Patrulha Canina Yeah, 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 yeah Gente, olha só A gente acabou de chegar aqui na localização do helicóptero da Sky Sim Cadê a maninha? Patatinha frita Um, dois, três Olha ali Patatinha frita Um, dois, três Ah 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 Caímos de um jogo normal Vai, corre Ela não tá falando nada Patatinha frita Um, dois, três Para, para, para Patatinha frita Um, dois, três Ganhamos Falta a maninha Falta a maninha Falta a maninha Falta a tua irmã Patatinha Yeah Vencemos Peguei o trouxa Agora a gente vai ter que entrar nesse helicóptero do infernal Será que a gente consegue? Quem entra primeiro ganha um prêmio Quem entra primeiro ganha um prêmio E o prêmio consolação I-Best do Orion Entra você Agência Rowley Yeah, Rowley A maninha, filho A mais inesperada Conseguiu Eu não consegui Esse helicóptero tá todo bugado Ela conseguiu Sobe um pouquinho pra ele entrar Eu não consegui Eu quero brincar também Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho que ele entra Eu não consigo O que é que tu falou, filha Olha lá, hein Sobe um pouquinho pra ele entrar, papai Aí É, filho É, tio Yeah Conseguimos Colecionamos dois veículos secretos da Paul Patrão Agora vamos bolar um terceiro plano pra pegar um terceiro carro Vamos lá bolar mais um carro Yeah Gente, chegamos aqui, ó Parece que é a localização do último veículo da Paul Patrão Você tem certeza, Ryder? Absoluta Olha ali É o meu quadriciclo Mas é melhor a gente ir tranquilo Porque o CJ tá ali, ó Pega o CJ Toma CJ Toma CJ Eu tenho outro aqui Toma CJ Toma aquela com o CJ e meteu um chute Cuidado Ah, filho O que? Eu não sou teu filho Ele tá com algum problema, maninha Aqui, bebê-araia É meu quadriciclo Yeah, pelota-terra Uhul Eu tive que subir Não, Ryder Conseguimos Crianças A gente conseguiu recuperar os cachorros da Patrulha Canina E colecionar todos os veículos da Patrulha Canina Valeu, gente Essa foi a mais uma vitória da família Aranha Canina Tchau, meus amigos Tchau E aí, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I'll fight for what I love with every breath